É, telespectadores, estamos aqui no Shopping Iapoc. De um lado, Eduardo Claro, hoje gerenciando, comandando, diretoria. Érica, parabéns, que é a esposa do Dudu. Meu amigo, falamos em câmaras, claro. Aquela foto, aquela coisa bonita, aquela filmagem. Quanto tempo já ná. Já estamos aí há mais de cinco anos. Hoje, quando se fala de câmara, hoje, nacional, importadas, pode rolar? Pode. Consertamos todos os modelos, marcas, compradas fora, aqui no Brasil. Algumas a gente tem dificuldade de peça, mas corremos atrás para atender bem o nosso cliente. A gente geralmente pede aí na faixa de cinco dias úteis para consertar o aparelho, mas tem outras que a gente consegue entregar com menos tempo e outras com tempo mais longo. Isso, até de imediato. De segunda a sábado? De nove às dezoito horas. Então vem trazer só a câmera, que tem, olha, todas, todas, todas. Fui, 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 oi, valeu, jornalismo é o povo e a TV.